Vamos falar sobre essa história de Daniel Alves no Bahia. Voltou a ser pauta no Bahia o Daniel Alves. No vídeo de hoje, vou falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, faz o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito pra divulgar o conteúdo. Faça com que o YouTube pegue este vídeo e recomente com mais pessoas. Também faça com que o YouTube te recomende muito mais vídeos como este aqui. Futebol, Mercado da Bola, Bahia, Daniel Alves, jogador esporte no Bahia. Enfim, deixa o teu like no vídeo, que ajuda muito na divulgação do conteúdo. Eu sou o Dylan, e eu vou falar um pouquinho desse burburinho. Saiu aí nos últimos dias a possibilidade de Daniel Alves no esquadrão. Bom, primeiro que o Bahia tem jogo importante, a quarta, contra o Atlético Paranaense, que é outro possível destino do Daniel Alves. Em casa, chance de ganhar dinheiro, né? Passar de fase na Copa do Brasil. Não é favorito, o Atlético vive bom momento na Série A, com o Filipão. Tem um time caro, um time que foi montado com bastante dinheiro pra essa temporada. Então, obviamente, o Bahia não vai ser favorito contra o Atlético. Se o Bahia conseguir passar do Atlético e ir pras partes de final, vai ser um grande feito do Bahia na temporada, e vai entrar uma boa grana de Copa do Brasil aí em premiação. Então, é um jogo importantíssimo e talvez o mais difícil da temporada. Vai ser fácil pro Bahia passar pelo Atlético? Não. Bem complicado, mas nada é impossível. Daniel Alves. Tá deixando o Barcelona. Não vai ficar o Barcelona. Não quis continuar com o Daniel Alves. Informação do Jorge Nicola de que ele tinha muito torcedor do Bahia, pedindo pra ele saber se vai rolar com o Daniel Alves ou não vai rolar o Bahia. E aí ele foi perguntar pra um diretor do Bahia que disse que não, que era fora da realidade financeira. E o Nicola teve a interpretação de que, por ele ter dito isso, buscou saber os valores. Cara, o Daniel Alves nem sequer recebeu muito lá no Barcelona. Parece que é na casa de 70 mil. Até porque recebe mais de 400 mil de São Paulo. Quem tá bancando o final de carreira do Daniel Alves é o São Paulo justo. Tinha que pagar um valor pro jogador. Não pagou, vai parcelar agora e vai ficar pagando aí. Culpa não é do jogador. O Daniel Alves não botou arma na cabeça do São Paulo pro São Paulo assinar com ele. E também não vai colocar na cabeça do Bahia. O Bahia buscar valores sobre o Daniel Alves é normal. E acho também que dá pro Bahia até entender no mercado que o Daniel Alves é um valor muito valorizado. Porque pro Brasil ele pede um pouquinho mais do que parece que ele pedia pro Barcelona. Então eu acho normal que o Bahia busque saber quanto que tá os valores. Não necessariamente tá super interessado. E eu acho que não é uma boa pro Bahia. Por mais que o Daniel Alves seja um jogador que possivelmente vá pra Copa do Mundo. Agora parece que atrapalhou um pouco a situação dele aí. Vai ter que se manter competitivo até o final do ano. Vai ter que buscar um time o quanto antes. E acho que esse time vai ser, se for no Brasil, o Atlético ou o Flamengo. O Ricardinho Martins trouxe a informação que o Flamengo também tá na parada. Mas o Atlético tá com conversa com o Daniel. Vai ser um desses dois times do Brasil ou vai ser um time na Europa. Possivelmente o possível fica até na Espanha mesmo. Então acho que é prova que isso aconteça pra que ele vá pra Copa do Mundo que é o sonho dele. E acho que não é uma boa pro Bahia. Porque é uma discussão muito grande. O Daniel Alves em alguns momentos fez menos do Bahia, na minha opinião. Acho que ele fez menos do Bahia em alguns momentos. Poderia ter voltado com o Bahia quando voltou pro São Paulo. Mas aí ele era torcedor de São Paulo. Só ia jogar no São Paulo no Brasil. Então acho que não tem porquê o Bahia, focado numa Série B, uma Série B difícil, perder tempo, se desgastar em uma negociação com o Daniel Alves. Que como ele já fez menos no passado, na Série B pode ser que ele faça mais, entre aspas, menos ainda. Então, o Bahia não tem que perder tempo com quem não quer o Bahia. Com quem já deixou claro que não quer o Bahia. Então acho que o Bahia, de fato, não vai insistir nessa negociação. Não vai acontecer. E acho que não deve insistir numa negociação com o Daniel Alves. porque é uma negociação chata, complicada. E que é um cara que já se mostrou não tão afim assim de jogar no Bahia. Fez menos do Bahia em algumas oportunidades. Então, acho que o Bahia tem que perder tempo com quem faz menos si. Porque o Bahia tem uma Série B competitiva pra caramba pra jogar. Uma Série B difícil pra caramba pra jogar. Tá às vésperas aí de ter a sua SAF comprada pelo Grupo City. Um gigante do futebol. Que também não deve estar interessado no Daniel Alves nesse momento. Então acho que o Bahia não tem que perder o tempo dele com o Daniel Alves. Já o Daniel Alves, ir pro Atlético, ir pro Flamengo, ir pro qualquer um time da Europa que o mantenha competitivo. É o que ele tem pra conseguir chegar numa Copa do Mundo. E aí já é outro assunto. Mas acho que pro Bahia, não. Buscou saber valores de repente. Pra ver como é que tá a negociação e tudo mais. Mas acho que não pode passar daí porque o Bahia tem que perder tempo com o Daniel Alves. Porque tem coisa muito mais importante acontecendo no Bahia nesse momento do que uma negociação com o Daniel. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham. Gostariam de ver o Daniel Alves de volta ou não? Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo. Um salve e tchau. Tchau.